A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia da Capital Federal está desenvolvendo uma alface com teor de ácido fólico 15 vezes maior que a folhosa convencional. A quantidade recomendada de consumo da substância por um adulto é de 0,4 miligramas por dia. Segundo o pesquisador responsável pelo projeto, a porção de uma folha e meia da folhosa geneticamente modificada equivale a 70% da dose de ácido fólico necessária diariamente. Essa alface estaria no nível da planta cultivada que mais produz ácido fólico, que é o espinafre verdadeiro, europeu, que é a planta cultivada que mais tem ácido fólico. Então agora a gente tem uma outra planta, que é a alface, que produz uma quantidade igual e que é a folhagem ou a folha mais consumida no mundo e também no Brasil. O governo brasileiro exige a fortificação de ácido fólico nas farinhas comercializadas no país desde 2004, como forma de promover o consumo compulsório da substância. No caso de verduras, a proposta da Embrapa é biofortificar alimentos. Nós sabemos que existem, nos estudos que existem em vários países, não só nos países em desenvolvimento, mas até nos países desenvolvidos, que existe uma porcentagem bastante alta em alguns países, acima de 30% das pessoas com alta deficiência de ácido fólico, com as consequências que nós temos. O Brasil, por exemplo, está entre os países com o maior número de casos de doenças associadas à deficiência de ácido fólico. Este é o primeiro campo de experimento de alface geneticamente modificada do mundo. Se aprovada pelas condições de biossegurança da CTN Bio, a alface melhorada deve estar no mercado em 4 ou 5 anos e prevenir uma série de doenças do sistema nervoso circulatório e até da gestação de bebês. A substância, que também é conhecida como vitamina B9, é encontrada na alface convencional e outras folhosas verdes. A nutricionista explica que a ingestão da vitamina também pode ser feita pelo consumo de batata e carnes magras, como o fígado de boi ou frango, e que precisa estar na dieta alimentar de forma preventiva às doenças. Doenças graves. Como ele participa na formação do tubo neural, então eu posso ter má formações congênitas, então má formações neurológicas, que são irreversíveis. Eu posso ter problemas de anemia também, já que ele participa na formação de células vermelhas, do sangue. Eu também posso ter processos digestivos inadequados, porque ela me ajuda na absorção de outros nutrientes. E também em relação ao crescimento. Então eu não posso ter toda a minha potencialidade de crescer, se eu tiver, principalmente na fase de infância, não tivesse a ingesta adequada do ácido fólico. Então eu vou ter.